Olá, apresados companheiros, olá, apresadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Mas está repercutindo bastante, né gente, está a repercussão grande em todo o país, a manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Tias Toffoli, numa entrevista que ele deu ontem, aonde, de certa forma, ele acaba adiantando uma informação até então não revelada, pelo menos oficialmente, sobre o famoso inquérito, há um inquérito do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito foi aberto na época que o Tio Toffoli era o presidente do STF, um inquérito cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, e que investiga, né, a rede das fake news e a rede organizada, montada no país para tentar contra a democracia, para tentar contra o Estado Democrático de Direito, para difamar, né, adversários políticos do Bolsonaro, para atacar o STF, o Congresso Nacional e assim por diante. Eu sempre achei que esse inquérito, se bem conduzido, ele pode nos trazer respostas sobre questões que, até hoje, elas não estão suficientemente esclarecidas. E a declaração do Toffoli ontem, ela traz um elemento imprescindível para a gente compreender todo esse processo. O que que disse o ministro Dias Toffoli ontem, gente? Que este inquérito já identificou recursos que vieram de fora do Brasil para financiar estas iniciativas antidemocráticas. Segundo o ministro Dias Toffoli, a quebra dos sigilos mostrou que tem dinheiro de fora. Ou seja, estes grupos que atuam dentro do Brasil no sentido de enfraquecer a democracia, a Constituição Federal, são financiados com dinheiro internacional. São financiados com dinheiro que vem de fora do país. Vocês poderiam me perguntar, para mim isso é uma surpresa? Não, não é uma surpresa. Eu confesso para vocês que, para mim, isso não é uma surpresa. Pelo contrário, eu diria que é quase uma confirmação. Mas antes de eu seguir meu raciocínio, meus queridos companheiros e companheiras, quero pedir a vocês a gentileza para aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Aqueles que ainda não curtiram, podem curtir, deem um like. Nós estamos com um ótimo público aqui acompanhando a nossa live. E nós temos muito mais gente acompanhando a live do que o número de likes. Dê um like. Não custa nada dar um like. E é uma forma de a gente fazer com que o alcance da nossa transmissão se amplie ainda mais. Na medida em que o like é como se fosse um sinal para o algoritmo, para os programas que gerenciam as transmissões do YouTube, de que as pessoas querem continuar assistindo e querem, inclusive, que a transmissão chegue mais longe. Vamos lá, coloque a hashtag aí para nós, Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Me digam a cidade que estão acompanhando. E eu estou falando aqui, gente. Estou falando sobre a declaração que está repercutindo hoje em todo o Brasil do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, onde, em uma entrevista ontem, ele anuncia que este inquérito, que ainda está em andamento, já identificou, através da quebra, Jorge Albuquerque, do sigilo bancário, dinheiro vindo do exterior para financiar os atos antidemocráticos. A pergunta que eu quero fazer e a pergunta que o Brasil precisa se fazer é a seguinte. Nós sabemos que boa parte dos personagens, tipo esse Daniel Silveira, Carla Zambelli, Bia Kicis, os filhos do Bolsonaro, o velho da Havan, outros empresários bolsonaristas, nós sabemos que essa turma toda está sendo investigada pelo financiamento dos atos antidemocráticos. Mas nós sabemos também que estes mesmos personagens, os mesmos, foram aqueles que conduziram a campanha do Bolsonaro, a rede de fake news da campanha do Bolsonaro, as mentiras divulgadas contra o Haddad, contra todos nós. E aí eu pergunto a vocês, se essa rede é a mesma, ou se essa rede, no mínimo, é parecida, se os personagens são os mesmos, será que o dinheiro para financiar, para financiar as fake news da campanha do Bolsonaro também não é um dinheiro que veio do exterior? Será que esta rede de disseminação do ódio, de alimentação das mentiras, que o Supremo Tribunal Federal já identificou que ela está atuando, que ela está funcionando para enfraquecer a democracia, para fazer campanhas contra o STF, contra o Congresso, se ela foi financiada, pelo menos em parte, minha querida Rita D'Agostin, com dinheiro do exterior, Steve Bannon, talvez, Rita, será, e eu falo esse será, e com certeza você sabe qual é a minha resposta, que esta não foi a mesma rede que financiou a campanha do Bolsonaro? Só que tem um detalhe, a legislação eleitoral brasileira, ela veda dinheiro privado na campanha, sem passar pelos canais oficiais, quer dizer, o empresário quisesse pegar e fazer postagens a favor do Bolsonaro ou contra o Haddad, ele não pode fazer isso, a legislação não permite isso, e menos ainda, menos ainda, a legislação permite que recursos do exterior, recursos de fora do Brasil possam ser utilizadas na campanha eleitoral, meu caro Inércio. E o que eu quero concluir, então, com o meu raciocínio, é que basta, basta, juntar a investigação do Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news da campanha do Bolsonaro com o inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre os atos antidemocráticos, que eu afirmo que nós vamos encontrar um ponto de conexão entre essas duas investigações. Eu afirmo que se nós aprofundarmos uma investigação sobre quem financia os atos antidemocráticos, quem financia as campanhas contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia, contra a Constituição Federal, são as mesmas pessoas que financiaram a rede ilegal de fake news que esteve na base da campanha do Bolsonaro. Essa é a questão, para mim, mais importante, mais relevante nesta informação que o Toffoli nos traz. Porque, vejam bem, companheiros e companheiras, como é que funcionou isso na campanha eleitoral? A campanha eleitoral, ela dizia assim, cada candidato, por exemplo, eu era candidato a deputado, eu tinha uma página, uma página no Facebook, que eu precisava registrar ela no Tribunal Eleitoral, ela ficava registrada. Qualquer postagem que eu fizesse a respeito da campanha, ela só poderia ser feita nesta página. e os impulsionamentos que eventualmente fossem feitas, eu teria que fazê-los dentro da regra eleitoral, declarando os recursos, informando a justiça eleitoral. Como nós percebemos que na campanha do Bolsonaro havia uma quantidade enorme de informação circulando nas redes, e estas informações em larga medida difundiam mentiras, eram fake news, ou eram a discriminação do ódio, de mentiras, imediatamente nós fomos atrás. Sim, mas de onde é que estão surgindo essas informações? O que é que está postando isso? E aí nós descobrimos que estas redes, esses sites, estavam hospedados fora do Brasil. Fora do Brasil. Em Singapura, em Taiwan, na Tailândia, no Vietnã. E a justiça eleitoral nos dizia que, olha, nós só podemos investigar as coisas que ocorrem dentro do Brasil. Nós não temos como investigar o que está acontecendo, Mark, fora do Brasil, tipo Steve Bannon. E nós dizíamos, não, se você rastrear o dinheiro, se você vai rastrear o dinheiro, João Pedro, vocês podem chegar à conclusão de que mesmo que essas redes estejam fora do Brasil, o dinheiro que está sendo utilizado para financiar essas redes pode estar saindo de dentro do Brasil. Se vocês forem atrás do dinheiro, vocês chegarão em quem são as pessoas que financiaram, que pagaram esse esquema criminoso das fake news. Mas, infelizmente, na época, não teve interesse, não teve interesse no Tribunal Eleitoral. Não houve disposição e o PT insistiu na nossa opinião. Esse elemento que eu estou aqui expondo para vocês caracteriza, inclusive, uma fraude eleitoral, um esterionato eleitoral que foi cometido. Quem ainda não deu like, gente, por gentileza, deu like. Nós estamos com ótimo público aqui, basta você dar um like que nós vamos ampliar ainda mais o alcance dessa nossa transmissão, essa reflexão que eu estou aqui fazendo com vocês a partir da declaração do Toffoli. E esse bate-papo aqui, gente, você não vai ver na Rede Globo, você não vai ver na Rádio Gaúcha, na Jovem Pan, na Bandeirante, na Record, claro que você não vai. É por isso que nós temos que fortalecer os nossos canais. Nós temos que fortalecer as nossas redes. Então, é muito grave, é muito grave a manifestação do Toffoli, mas, por outro lado, ela pode ser extremamente importante, elucidativa, para que a gente possa chegar na rede dos canais que financiaram o esquema das fake news da campanha do Bolsonaro. É isso, gente, é isso. Quem não entendeu isso, gente, não entendeu o que efetivamente operou, o que efetivamente esteve presente no golpe contra a Dilma, na perseguição ao presidente Lula e, digamos assim, na chave de ouro dessa história que foi colocar o Bolsonaro na presença da República. Rita Cintz, Rita Reis, Bom dia, Rita Reis. A chave de ouro dessa história foi a campanha eleitoral. O golpe contra a Dilma, a perseguição ao Lula, os interesses econômicos, especialmente os interesses multinacionais envolvidos em tudo isso. É isso que eu quero que vocês pensem, gente. Então, esse inquérito do Supremo Tribunal Federal vai, sim, vai, sim, Francisco Signor. Grande Francisco Signor, seja muito bem-vindo. Esse inquérito do Supremo Tribunal Federal vai, sim, João Pedro. João Pedro está feliz que vai conversar com o Lula. Muito bom. Minha Silva, eu estou no gabinete, vou estar no meu gabinete à tarde, vou estar amanhã, vou estar quarta-feira, vou estar toda semana. trabalhando, você pode telefonar para o meu gabinete, 3215-5552-61, 3215-5552. Ligue para o meu gabinete que eu faço contato com você. Está bom, gente? Era essa reflexão que eu queria fazer. José Nildo, lá do Piauí, seja muito bem-vindo. Ligue para o meu gabinete, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem não deu like, pode dar o like. Valdinei está em Jacareí, São Paulo. Me digam a cidade, me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando. Romeu Soares, me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando, para eu registrar aqui. Denis está em Franca, São Paulo. O José Nildo está em Floriano, Piauí. A Luísa está em Itaquecetuba, São Paulo. E assim vai indo. Gente, o Junote, Junot Ribeiro está em Salvador, Bahia. A José Vieira tem Nova Serrana. A Ninha tem Cabo de Santo Agostinho. O Itamar tem Pirajuí. Gente, eu estou assim muito preocupado, muito preocupado. O aumento do número de casos de Covid, meu caro, Edi, de Camassari, a Rita, de Andradina. O aumento do número de casos de Covid nas últimas horas é uma coisa inacreditável, Luísa. Luísa Rego, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Elidio Valvídio, Belém do Cruzeiro. Paraíba. Valdivino, Elidio Valdivino. Luciana Pontes, Rio de Janeiro. Silvia Pedroso, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. A quantidade de pessoas conhecidas. José Silva. Sobrevivendo. É, Porto Alegre. Luciana Pontes, bom dia. A quantidade de pessoas que eu conheço, que eu conheço, que nas últimas horas eu fui informado de que contraíram a doença ou estão hospitalizadas. A quantidade de pessoas que eu conheço que tem alguém da família que perdeu a vida nos últimos dias é assustador, assustador. A Rita está dizendo que Andradina tem cinco crianças internadas. Severino, grande Severino, Pernambuco. Obrigado, Nogueirão, Rio Verde, Goiás. Obrigado, Luciana Pontes, fazendo referência à minha manifestação na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, ao meu discurso na sexta-feira. Muito obrigado. Muita gente aqui, muita gente. Quero agradecer ao carinho de vocês. Muitas manifestações. Eu tenho recebido muitas manifestações me cumprimentando pelo discurso que eu fiz sexta-feira na tribuna da Câmara dos Deputados. Foi um discurso que eu procurei fazer um resgate para que a gente entenda como que nós chegamos aonde nós chegamos. E a Rita Reis. Como o Brasil chegou aonde chegou. como um país como um país que estava crescendo, gerando emprego, oportunidades, se reposicionando no cenário internacional, como que um país como esse de uma hora para a outra vira motivo de piada no cenário internacional? diante do silêncio, silêncio das instituições, Cleonis, muito obrigado, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado a todos vocês, queridos companheiros e companheiras. Vocês, vocês, é que dão força para a rede da resistência. Foi vocês que transformaram a rede da resistência na principal trincheira de defesa da democracia que nós temos hoje no Brasil. Eu me orgulho muito dessa parceria com todos vocês. Quem ainda não assistiu, pode assistir. O discurso está aí. Está no YouTube, está no Face. Um grande abraço. De tarde eu volto. Hoje nós vamos ter live com o Freixo. hoje às 18 horas nós vamos fazer uma live com o Freixo. Obrigado, Eliana. 18 horas hoje. Você prepare e já agenda aí. 18 horas hoje com o Freixo. Um abraço.